Fala investidor, fala investidora, muito boa tarde, Marcos Duarte aqui novamente, alegrando a sua tarde e batendo o mapa. Sou o portador de boas notícias e vou, claro, compartilhá-las com você. Como sempre, começando pelo fluxo do investidor estrangeiro. Formar, o investidor estrangeiro comprou um pouco mais aí de 900 milhões no pregão do dia 8. Bolsa divulga, né, os dados com alguns dias de atraso, mas vamos atualizando aqui dia após dia para você acompanhar. Nesse cenário, a gente reduziu um pouco, mais um pouco, e agora de forma mais expressiva, aquele prejuízo do investidor estrangeiro. Ou seja, a gente saiu de um pouco mais de 38 para 37,3 bilhões ainda negativo. Destaque para o dólar, turma. Dólar hoje, numa sessão mais estável, cotado ali a R$ 5,42, chama muita nossa atenção o volume negociado abaixo das médias. Essa semana inteira, a gente está trabalhando dentro desse cenário, com o dólar se movimentando e os preços abaixo das médias. Fica agora o convite para você prestar bastante atenção nesse cenário do Ibovespa. O comportamento do investidor estrangeiro não oscilou os nossos preços ali na casa dos 127 mil pontos do Ibovespa. Olha só, hoje de manhã saiu dados do IPCA e essas projeções do IPCA, que eram altas, vieram hoje no número abaixo daquilo que a gente estava esperando. Isso é muito bom, turma, para o mercado, sinal de que a inflação está sob controle. Resultado disso, turma, possibilidade futura de corte de juros pelo nosso Banco Central. Claro, o IPCA é um dos índices que o mercado olha, é um dos índices que o banco olha para poder ter essa condição mais efetiva. Mas é importante a gente ter essa condição. Olha só, setor de destaque para as ações. Vamos dar uma olhadinha aqui, principalmente com essa função do IPCA, a gente tem Itaú, Bradesco e Santander puxando o carro-chefe hoje para cima, puxando a nossa alta. Itaú cotado a R$33,43 aproximadamente, subindo 1% e o Santander como destaque de R$3,37. Nesse comportamento, turma, nós também temos o setor de consumo, que é animado com essa informação e aí você pode acompanhar aqui a C&A e as lojas Renner, ambas subindo aí, no caso, lojas Renner subindo 0,5% e C&A subindo 3,5%. É um destaque bem positivo e é isso o reflexo dessa notícia do IPCA. Comportamento do investidor estrangeiro, esse que comprou dinheiro na nossa bolsa, como eu falei para você ontem, hoje esse comportamento permanece. Destaque para as compras em setor de construção civil. Dá uma olhadinha aqui, então você pode ver a Cury Construtora subindo 1,5%, um pouquinho mais, a própria Gafisa subindo 6% e a Ezetec subindo 3% nesse cenário. Destaque, turma, não só Ezetec, que está na nossa carteira semanal, mas também ações do setor de consumo fazendo parte aí das carteiras do Private, enfim, você pode trabalhar dentro desse cenário. Estratégias para você que é investidor. Olha só, para o investidor iniciante, a gente está num super momento para você montar a sua carteira de médio e longo prazo, tá? E aí, agora, para quem já tem um pouco mais de experiência, para quem é um investidor um pouquinho mais arrojado, é hora de fazer defesa das posições e também o reinvestimento com as oportunidades que nós temos no momento. Destaques para essa semana ainda, turma. Amanhã, a gente tem notícias aí dos preços voltados ao consumidor lá nos Estados Unidos e essa notícia pode impactar o apetite do investidor estrangeiro para novas posições de risco aqui na nossa bolsa. Ou seja, na prática, o investidor, baseado nas notícias não só de amanhã, ele vai tomar mais decisão ou ter mais fundamentado essa decisão para comprar ou não a nossa bolsa. Claro, a recomendação para você é que você continue fazendo a sua lição de casa e escolhendo boas e lucrativas ações como as nossas aqui e as nossas recomendações de investimento que têm sido um sucesso para você, não só na rentabilidade, mas também na diversificação. E, é claro, eu vou deixar uma dica bônus para você que é o setor do petróleo, mas essa, claro, eu vou contar no episódio de amanhã do Bater no Mapa. Turma, fique com Deus aí e aproveite as oportunidades e segue a gente aqui na Nova Futura. Um abraço e até mais!